Fala pessoal, bem-vindos de volta novamente aqui na Cozinha do Mineiro para mais um vídeo e hoje vamos fazer outra receita deliciosa, tá bom? Eu sou o Leandro e estamos trazendo para vocês aqui várias receitas, muitas receitas mineiras receita para você estar fazendo aí na sua casa, tá bom? Então acompanha esse vídeo e vem comigo, vamos lá! Pessoal, hoje vamos estar fazendo aqui na nossa cozinha um delicioso bolo de milho verde mas aquele bolo no estilo mineiro, tá bom? Se você gosta dessa receita, já deixa o joinha para a gente aí, tá bom? Quanto mais joinha você deixar, mais o YouTube entende aí que você está gostando da nossa receita e mais ele vai chuchar vídeo em vocês aí, tá bom? Então, também ativa o sininho de notificações e se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, tá certo? E olha só, para a gente fazer a nossa receitinha de hoje, pessoal Eu tenho aqui a quantidade de duas xícaras de milho verde Eu estou usando milho de espiga mesmo, tá bom? Se você quiser usar o milho de latinha, é só você lavar ele, tirar ele de latinha, né? Escorrer aquela água que tem dentro da latinha, lavar ele e estar usando também que funciona E tem a quantidade de duas xícaras, desculpa, é uma xícara e meia de açúcar Uma xícara de farinha de trigo Uma xícara de fubá Ou você pode estar usando também a farinha de milho no lugar Mas eu prefiro o fubá Falar em fubá, eu lembrei do fubá online agora Vamos colocar o fubá online na nossa receita de bolo de milho verde Também, pessoal, vamos estar usando aqui três ovos Meia xícara de óleo de cozinha Uma xícara de leite Uma colher de fermento para bolo E uma pitadinha, leve pitadinha de sal, tá certo? Para a gente estar fazendo Primeiramente Alguma coisa, Liana? Vou dar a ver Pessoal, vou dar a fazer uma correção aqui Que a Liana acabou de corrigir eu, né Liana? Eu falei óleo de cozinha Claro que é óleo de cozinha, né? Ela falou, mas não podia ser outro óleo, né? Eu falei óleo de motor Óleo de caimbo, né? Mas vamos estar usando óleo de cozinha mesmo Óleo vegetal Então, olha só Aqui no liquidificador Eu vou colocar O leite Pessoal, a minha xícara Ela mede a quantidade de 220 ml, tá bom? A mesma xícara que eu medi um ingrediente Eu medi todos os outros Então, vamos lá Uma xícara de leite Meia xícara de óleo E os ingredientes Eu vou deixar eles Todos anotadinhos Para vocês Lá na descrição do vídeo Vou colocar também O açúcar E vou dar uma misturadinha Já, pessoal Junto com o ovo Vamos colocar o ovo também Aqui Três ovos Vamos dar uma misturadinha Primeiro Antes de colocar o milho Prontinho Só para dar uma misturadinha Aqui, tá bom? Vamos colocar agora O milho E a farinha de trigo E o fubá A gente vai colocar depois E agora Vou colocar uma pitadinha de sal Vou colocar, ó Pouquita coisa, viu pessoal? Não é muito, viu? Mais um pouquinho aqui Só isso já basta Vamos misturar agora Bem misturadinho Vamos lá Então é isso, pessoal Já Bati aqui no nosso liquidificador Tá bem batidinha Vou Colocar em uma vasilha agora Veja como que fica Vou pedir para a Eliana Pegar uma vasilha Para mim ali, pessoal Então Peguei a minha vasilha Vou estar colocando aqui dentro A farinha de trigo Vamos colocar aqui Vamos colocar também O fubá online Fubá, assista aí Esse vídeo aí E faz esse bolinho de milho verde No seu canal, hein? Isso aí É Prepara aí para Para os seus inscritos aí Mostra aí Esse bolinho da gente aí Bolo de milho verde Uma delícia, né Eliana? Muito bom Eu adoro Gosto muito de bolo de milho verde Agora, pessoal Mexi Vou colocar aqui dentro Agora a nossa mistura De milho verde Olha como fica essa massa Vou colocar tudo aqui dentro Vamos dar uma misturada aqui agora Fica um bolinho Bolinho cremoso Sabe? Aquele bolinho molhadinho Fica também bem douradinho Por fora Isso na hora que você colocar Está no forno Você que vai Está vendo isso Está bom? Você vai deixar o forno Pré-aquecido A 180 graus Mais ou menos Em 40 minutos Assando Aí depois Quando ele estiver Quase que pronto Você que vai ver Se você quiser Se você quiser ele mais douradinho Por cima Você deixa ele um pouquinho Mais no fogo No forno Só você colocar um palitinho Dentro dele, né Saiu limpinho o palitinho E está no ponto certo Eu gosto dele mais queimadinho Pessoal Por cima Douradinho, né Minha mãe fazia Minha mãe fazia Para a gente Ela deixava ele ficar Bem douradinho Por cima Nossa Eu adoro desse jeito Eu também gosto Muito bom, né Então eu já mexi aqui Não vou nem usar Essa colher de pau Deixando aqui do lado Vou colocar uma medida Agora Uma colher de fermento Vou estar colocando Uma tampinha Lavado para uma colher Tá bom, pessoal Tá difícil Para sair aqui Deixa eu pegar Com a colherzinha aqui Para estar inteirando Mais um pouquinho Só aqui, ó Pessoal Lá embaixo também Do vídeo Tem uma playlist Lotada De vídeo Para vocês, né Vão lá Assista Nossas playlist Tem muito Mas muitos vídeos Muitas receitas Receitas aí Mineiras mesmo Tá bom Para você estar assistindo Você que gosta De nossas receitas Dê uma olhadinha Lá na descrição Nas playlists Na descrição Vou deixar o link De outras receitas Aí para vocês Então olha só Misturei Bem misturadinho Aqui o nosso fermento Se você quiser Colocar o fermento Lá junto No liquidificador Pode colocar também Eu gosto de colocar Ele aqui agora Por último, né Prontinho Olha, pessoal Bem misturadinho Vou pegar aqui A minha forma Opa Tirando aqui Então peguei aqui A minha forma Eu farinhei ela Com farinha de trigo E óleo Tá bom? Para não grudar O nosso bolo Para a nossa massa Ficar grudadinha Na forma Então vamos colocar aqui Meu forno Está pré-aquecido A 180 graus E agora Por 30 minutos 40 minutos No máximo 40 minutos Vai ficar Olha o cheirinho De milho verde Adoro milho verde Prontinho Daqui a pouquinho Ele estando Prontinho Assadinho Vou trazer aqui Vou tirar da forma E vamos estar experimentando Essa delícia De receita Tá bom? Até daqui a pouquinho Então minha gente Voltei aqui Já ficou pronto O nosso bolo Já terminou de assar Levou 40 minutos Tá bom? No forno A 180 graus E o cheirinho De milho verde É uma delícia Olha só Para vocês Deixei ele esfriando Um pouquinho Depois que assou Para ficar Mais fácil Para a gente tirar Da forma Tá bom? Você pega uma faquinha Passa assim Em volta Da forma Aqui dentro Que ele solta Fácil Fácil E agora Vou pegar O meu prato Aqui E vou tirar ele Da forma Eu já passei A faquinha em volta Então vamos pegar Aqui o prato E a forma E vamos soltar O nosso bolo Aqui da forma Então vamos tirar ele Pronto Já soltou Então pessoal Eu vou dar um jeito Agora de virar Ele do lado Neliana Isso mesmo Vamos ver se eu consigo Aqui Vamos pegar Esse outro prato Aqui Eu acho Com esse Acho que eu consigo Com cuidado Para não quebrar O nosso bolo Quase que eu Devo Beia Devagarzinho Ficou muito bonito Eu não quero Estragar ele Bonito e cheiroso Bonito e cheiroso É mesmo Olha só isso Pessoal Está vendo Super assadinho Como eu falei Eu gosto dele Fica assim Douradinho Por cima É uma delícia Uma gostosura Eu vou tirar Um pedaço Agora aqui Para a gente Está experimentando Vou cortar aqui É uma ótima opção Para você Tomar um café Da tarde Cafézinho Muito bom Você vai adorar Essa receita Olha só Não fica Aquele bolo Sequinho Ele fica Bem molhadinho E olha isso Olha A maciez Desse bolo Está vendo Olha O cheiro Do milho verde Minha gente Está Uma delícia Isto Vamos experimentar Nossa Nota 10 Muito bom O gosto Do milho verde Não O fubá E a Como eu falei A parede que a gente colocou Não tirou o gosto Do milho verde Ficou aquele bolo Aquele bolo De roça Que a mãe da gente Fazia Para a gente Lá na roça Então Muito gostoso É Uma receita Aprovada Merece Muito joinha De vocês Está bom Deixe bastante Joinha Para a gente Compartilhe Essa receita Com seus amigos Nas suas redes sociais Para que eles possam Assistir também E aprender O preparo Desse bolo Está certo Você que não é inscrito Se inscreva E ativa O sininho De notificações E aqui embaixo Está cheio de vídeo Na playlist Para você ir assistir Está bom Então desce lá Confira os outros vídeos Da gente E na descrição também Vou deixar o link De outras receitas Para vocês assistirem Está certo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa receita de hoje Uma receita simples Fácil de fazer Foi feita Com muito carinho Para você Está bom Então Até a próxima receita Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Um forte abraço Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau